Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo do Conhecendo Nossa Coleção de Mangás. Hoje pra mostrar pra vocês a nossa coleção de Full Moon, que é dividida em duas partes. Primeiro Full Moon Sussurro sobre a Lua Cheia e depois Full Moon Contos da Lua Cheia. Full Moon Sussurro sobre a Lua Cheia, que é essa primeira parte, ela foi publicada lá no Japão numa revista, só que essa revista, ela faliu. E aí a autora publicou esses volumes do Contos da Lua Cheia em 2008 na revista Mi Chao e ela ganhou os direitos de republicar esses volumes da primeira parte da história e ela publicou eles novamente em 2011. Ambos contam com dois volumes e são da autora Sasami Matou. Já falando que esses dois volumes, essa história não tem uma versão animada, é só mesmo o mangá. E o mangá é uma coisa muito engraçada que a gente pode dizer que ele é meio que uma história... E a Oi meio que disfarçada, sabe? De shoujo mangá. Porque ela conta a história assim, são dois clãs de vampiros, né? Só que o clã deste... desta menina, na realidade, que não é uma menina, é um rapaz. O rapaz, ele é filho de um lobisomem e um vampiro e ele ganhou uma maldição que toda a Lua Cheia, ele se transforma em menina. E aí os pais dele, desesperados em saber como que ele faria esse menino voltar ao normal, foram procurar o pai do personagem loiro, que é o David, né? Esse rapaz-moça que se chama Marlo. Ele... os pais dele vai atrás dos pais do David, que são médicos renomados lá das famílias dos vampiros, pra poder tentar desfazer essa maldição. Só que eles descobrem que não tem como desfazer a maldição. E aí as duas famílias acabam entrando em um consenso de casar os dois, porque o David sabe do segredo do Marlo. E o Marlo, ele acaba assim, tipo, se ele fosse casar com qualquer outra família, ele ia ter que contar esse segredo. E quanto mais gente sabe de um segredo, pior é. Só que uma coisa interessante é que o David sempre gostou do Marlo. Antes mesmo de saber que ele se transformava em uma moça durante a Lua Cheia, né? O período de Lua Cheia. E ele já gostava dele desde criança. Só que ele não admitia, né, esse sentimento. E ele passou a ficar com um monte de meninas. Ele era tido como um vampiro mulherengo. E aí eu sei que acontece um monte de coisa. E aí os dois acabam ficando juntos. E aí a primeira parte da história é até a parte que eles ficam juntos. E a segunda parte da história é quando eles estão indo morar em uma outra cidade. Estão procurando um local pra ele morar. E aí acaba que tem aquelas brigas de território. E eles acabam disputando território com outros vampiros e outras entidades daquele lugar. Aqui no Brasil, esse mangá foi publicado pela editora Panini em 2014. Um seguido do outro, ela publicava eles mensal. Então foi um seguido do outro, ela publicou já a parte 1 e a parte 2 praticamente uma junta da outra. Então a gente adquiriu ela num evento e pegou assim... Se eu não me engano, a gente foi num evento quando já estava publicado os quatro volumes. E a gente pegou tudo junto. E a gente, como sempre, óbvio né, que a gente a partir de um certo momento já passou a pegar só os mangás com desconto. Como a gente sempre fala pra vocês. Esse volume na época ele custava R$11,90. A gente deve ter pagado em torno de R$7. Esse daqui é o primeiro volume então, pra vocês mostrando já. De Fumun, Sussurro Sobre a Lua Cheia. Sob a Lua Cheia, sobre não. Sob a Lua Cheia. A gente tem aqui né, o Marlon que é a menina. E o David e mais outros personagens que se relacionam com eles. Aqui na contracapa a gente tem página colorida. Tanto de um lado como de outro. Um é o Marlon e o outro é o David. Ele é um traço bem antigo né, ele lembra os traços de shoujo antigo né. Ele tem uma cabeçona comprida, um queixo mais fininho, uns franjão. Parece bastante, o que me lembra bastante é o traço da Kaori Yuki, um pouco menos cheio de detalhe assim sabe. É um traço que lembra o dela, talvez a pessoa tenha se inspirado no traço dela. Mas ele é um traço um pouco mais simples, com um pouco menos detalhes assim tipo. Até porque o mangá já tem 24 anos, então ele foi lançado em 98. Então os traços são bem assim né, a gente tá acostumado com os traços mais recentes. E conforme os mangakas eles vão desenhando, eles vão evoluindo os traços. Aqui ó, tem algumas coisas que lembra bastante. Até mesmo essa parte SD aqui ó, lembra bastante da Kaori Yuki. Dessas autoras, a autora de Fushigi Yugi também, Yuatazi. Aí esse daqui é o volume 2. Também com imagens de contra capa. Eu acho legal isso daqui, mas eles não fazem mais isso. Aí tem umas histórias de uns irmãos que se gostam também. Mas assim tipo, pra ficar menos polêmico, não tão polêmico quanto o Angel Santuário. Ela colocou que eram irmãos não biológicos né, o rapaz era adotado e tudo mais. Eita, é tipo, história gente, vocês sabem que história de vampiro é sempre histórias polêmicas, porque vampiros sempre trazem polêmicas né. Beijinhos. Tem um no capítulo que chama Beijo sobre a Lua Cheia. E eu esqueci de falar gente, que tem uma historinha diferente nos volumes, que é Bruxas e Dragões. É como se fosse o one shot dela de inicial, e aí eles colocaram como... Oi, 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 oi. Colocaram como bônus, que é esse daqui ó, desses dois rapazes aqui ó. Bruxas e Dragões. A história tem dois capítulos, aí ficou um capítulo no volume 1 e um capítulo no volume 2. Ah, essa daqui é a segunda parte, foi um contos da Lua Cheia. Essa Nami matou, eu falei Sasami, mas é essa Nami. Esse aqui é o David, vocês já podem ver que o traço é completamente... Assim, já tá um traço bem mais evoluído. A gente vê que é da mesma pessoa, mas o traço tá bem mais evoluído. Esse daqui, o original né, o original dele é de 2008, então foram 10 anos pra ela lançar essa continuação da história, que aquele foi de 98, e esse daqui 2008, então ela teve tempo pra amadurecer bastante o traço dela. Marlon e David, Marla né, Marla e Marla. Olha, a gente já vê por dentro como que o traço dela tá completamente diferente. O autor no começo, ele começa a copiar os traços. E aí depois, ele vai criando a sua própria identidade, ele vai criando o seu jeito de desenhar, e vai perdendo aqueles traços que eram resquícios da pessoa que ele tava copiando, e ele fica com os traços dele próprio. Então, a gente tem essa evolução. Pode ver que o cabelo, já ela já tá fazendo um cabelo um pouco mais diferente lá, ela fazia bastante luzes, fazia assim pra diferenciar bastante o cabelo claro do escuro. E já aqui, ela tem um traço um pouco diferenciado. O vestido da contracapa. Deixa eu ver se aqui tem alguma outra história diferente, mas eu acho que não. Esse aqui não tem nenhuma história diferente, é só a história do mangá mesmo. E esse daqui é o volume 2, de Fumun, pontos da lua cheia com Marlo na capa. O Marlo durante a lua cheia. Vestido de mulher. Vestido não, né? Ele se torna uma mulher. Ele muda completamente. Aí aqui tem um agradecimento da autora por ter comprado o mangá. E a revista Mithial, ela foi cancelada, por isso que Fumun, contos da lua cheia, ficou a ver navios. Como as vendas do mangá iam bem, até chegarmos a falar em publicar o terceiro volume. Justo quando eu tinha criado personagens novos, a revista faliu. E de novo a revista faliu, né? Tipo, a primeira revista faliu, aí a segunda que publicou faliu de novo também. A mulher não dá sorte. O ruim das páginas duplas aqui é porque o jeito que o mangá é feito, como ele é colado, ele não é costurado, a gente não consegue abrir. E o jeito que ele é também. A Panini, ela tem essa mania de... não só a Panini, mas a JBC também. Ela tem mania de pegar, por exemplo, pra fazer uma página dupla. Ela não dá o espaço da... ela não dá o espaço pra poder fazer a encadernação. Aí o que que acontece? O desenho, ele sai todo zoado com uma parte comida, sabe? Ele sai... ele não sai igual lá no Japão. E nem igual os da New Pop, porque elas dão aquele espacinho. E na hora que encaderna, quando você abre, você vê o desenho completo aberto. E aqui não, aqui fica faltando um pedaço. Ah, que ridículo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa história, né, de Full Moon. Contos e sussurros sobre a lua cheia, sobre a lua cheia. Espero que tenham gostado. Deixem aí um comentário, o que que você achou do mangá, se você se interessou pela história, se você vai comprar, se você vai tentar ler pela internet. E, no mais, eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Comente com a hashtag Full Moon aí embaixo, pra eu saber que você viu esse vídeo até o final. E não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição. É vocês ver as recompensas e ajudam se puder. E não se esquece também que você nos ajuda demais, deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, ativando o sininho de notificações, seguindo a gente na aba de comunidade, nas redes sociais e também no nosso canal de lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.